O DIA NACIONAL DE AÇÃO DE GRAÇAS Olá, povo de Deus! Celebramos nesta semana o Dia Nacional de Ação de Graças. Temos sempre tanto, tanto a agradecer. E também com as liturgias deste final de semana, nós vamos dar início às celebrações deste bonito tempo, que é o tempo do advento, o tempo da espera, o tempo da vigilância, preparando o presépio do nosso coração para acolher Jesus, para celebrar o seu aniversário. Eu quero deixar este convite a cada um e a cada uma. Lembrando que aqui o santuário, a esplanada, o seminário, é um espaço ecumênico. Aqui podem vir pessoas de todas as ideologias religiosas, políticas, econômicas, classes sociais, de cor, de raça, de sexo. O espaço é aberto. Aqui é um espaço onde não se admite a intolerância religiosa. Porque o que salva não é ser católico, ser crente, ser ateu. O que salva é a vivência do amor, da fraternidade e da caridade. Quero também lembrar e informar que neste final de semana, o Cicredo Unistados estará promovendo um grande feirão de automóveis aqui na Esplanada do Santuário. E vamos reservar um espaço para aqueles que também querem vir na missa, descansar no final de semana. Portanto, meu irmão, minha irmã, não esqueça, cultivar a misericórdia, não seja intolerante em todos os sentidos, porque o que nos salva é o amor. E o amor, ele inclui, ele cria comunhão, ele acolhe, ele gera fraternidade, ele gera entendimento entre as pessoas. Não seja um disseminador da discórdia, do ódio, da intolerância. Porque isso Deus não apoia, isso é coisa do diabo. Então, que Deus abençoe carinhosamente a você. Eu sei que você é uma pessoa boa e que quer continuar sendo sempre melhor, assim como também eu desejo. Que Deus te abençoe carinhosamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.